O presidente Lula discursou em Nova Iorque, na Cúpula do Futuro, um evento das Nações Unidas que antecede a Assembleia Geral da ONU. Ele falou sobre a fome no mundo e também diz que faltam ambição e ousadia nos líderes. No discurso, Lula pediu que líderes mundiais mantenham posturas firmes para evitar retrocessos. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a conviver com ameatas nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. O presidente disse que é vergonhoso que ainda haja mais de 730 milhões de pessoas com fome em todo o mundo. E classificou como lenta a ação dos países no cumprimento de metas já assumidas para o desenvolvimento sustentável. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. Na presidência do G20, o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar a superação desses fragelos. Lula ainda criticou a falta de entendimento para o fim dos conflitos na Europa e no Oriente Médio. Mas ainda assim, nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. O discurso do presidente ultrapassou o limite de tempo e o microfone foi cortado. Mas Lula continuou até encerrar a fala. A proposta da Cúpula do Futuro foi lançada no ano passado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Neste domingo, Guterres disse que o mundo está saindo dos trilhos e que a proposta apresentada aos países, membros da ONU, traz compromissos difíceis, mas necessários. Ao final, o documento proposto pela ONU foi aprovado pelo chefe de Estado. Entre os compromissos abordados no texto estão mudanças no sistema financeiro mundial, na forma como países lidam com seus armamentos e até no uso da inteligência artificial.